O Luiz Carlos e a esposa ainda estavam anestesiados com o prêmio da irmã Soares. O casal começou a obra da casa e não terminou. Na realidade, nem imaginava como ia fazer. Mas no último sábado, Luiz Carlos ganhou o caminhão da construção no Balanço Geral nos bairros em Anápolis. Era o que faltava para a realização do sonho. Muito feliz, muito agradecida, primeiramente ao Senhor, primeiramente a Deus, por essa oportunidade e depois o programa que nos presenteou com esse prêmio maravilhoso, a irmã Soares, que nos recebeu com muita alegria, com o pessoal aconchegante, muito, muito agradecida mesmo. Na loja, o casal pôde escolher o que vai levar para completar a obra. Ele pode escolher o que ele precisar dentro da loja, seja tanto de um piso, a um revestimento, a uma louça. A gente tem tudo o que ele precisa aqui dentro da loja para atender a necessidade dele hoje. Dona Iracema levou a família até enxovar o Bem-Miquer para resgatar o prêmio. Para ela, também foi realização de sonho. Para quem não tinha nada, agora tem um lindo e completo enxoval. Estava precisando bastante, viu? Muita coisa, coberta, lençol, toalha, essas coisas, tudo eu estava precisando. Vou voltar para a minha casa para poder usar minhas coisas novas. A família passeou pela loja e escolheu o que vai levar para casa. Dona Iracema agora vai ter seis mil reais para ela comprar o que ela quiser aqui na nossa loja. Vai poder renovar o enxoval da casa dela com edredom, cotinas, tapetes. E olha que ela veio acompanhada da filha e dos netos, então vai todo mundo ajudar ela a comprar. E a gente aqui da Bem-Miquer fica muito feliz em poder presenteá-la com o enxoval dos sonhos. Na Uni Evangélica, em Anápolis, a Juliana, que já tinha decidido cursar pedagogia, quando viu a quantidade de cursos disponíveis, resolveu mudar de ideia. Estou mudando, porque a moça me deu um papelzinho e tem vários cursos em HD, que é aquele a longa distância. E como dona de casa, às vezes é mais fácil para mim. Você já sabe então qual vai escolher? Ah, eu estou meio em dúvida, mas eu vou escolher. O curso de graduação oferecido pela Uni Evangélica é à distância, mas a Juliana vai ter todo o apoio da instituição. Não existe essa diferença entre o aluno da Uni Evangélica EAD e o aluno de um curso presencial. Ele é aluno da Uni Evangélica. Então, o aluno que estuda à distância, ele pode usufruir de toda a estrutura e de todos os benefícios que um aluno do presencial tem. Então, nós não temos essa diferença. Enquanto a Juliana escolheu o curso na universidade, a Aldenira, no centro de Anápolis, fazia algo que nunca fez. Entrou na loja da Novo Mundo e viu todos os produtos que vai levar, sem gastar um real. A sensação de chegar em uma loja e saber que você vai levar um monte de coisa? Nossa, é bom demais. Muito bom. Porque a gente vem na loja e só escolhe um produto, né? Bom demais. Nunca tinha tido essa sensação, né? Não, nunca tive essa sensação. Nos próximos dias, a Juliana vai receber em casa um caminhão de prêmios da Novo Mundo. Atende toda a casa, atende toda a família, que vai atender todos os cômodos, né? Quarto, casa, área de lazer. Então, a família inteira vai ser privilegiada com os produtos que vão receber. A edição de número 136 do Balanço Geral nos bairros reuniu muitos ganhadores que ainda não acreditavam no resultado dos sorteios. O seu José ganhou do Tatico um ano de supermercado grátis. Eu fiz uma cirurgia, né? Estou recuperando. Eu não tenho meio de trabalhar, né? Então, o dinheirinho que eu pego da aposentadoria não é suficiente. Falta as coisas. Remédio também é caríssimo, né? E cada dia é mais caro. Então, isso aí vai ser porque o dinheiro que eu gastar com despesa, eu posso usar em outras coisas que a gente precisa na casa da gente, né? O prêmio dá direito ao ganhador poder ir no Tatico várias vezes durante um ano e encher o carrinho de compras. Esse um ano de supermercado grátis da rede Tatico, ele é um prêmio que faz a diferença na vida de uma família. Imagina só que você vai ter aí 12 meses por conta da rede Tatico, onde você vai poder fazer suas compras aqui, né? Levar tudo que tem aqui dentro do supermercado, todo tipo de mercadoria que tiver, você vai poder levar pra casa. Então, realmente, é dispensa abastecida. Então, vamos lá.